Se a miséria me xinga, borra minha paciência Você briga comigo e toda vez eu digo que não volto nunca mais Mas eu sou sem vergonha e volto atrás Quem sabe canta? Tu é ruim, mas é boa de cama É um zero estresse quando tu me pega e a gente se ama Tu é ruim, mas é boa de cama Faz amor e gostou de lá de frente, gosta de banda Tu é ruim, mas é boa de cama É um zero estresse quando tu me pega e a gente se ama Tu é ruim, mas é boa de cama Faz amor e gostou de lá de frente, gosta de banda